. 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 Não, deixa assim mesmo, assim mesmo, senão eu vou arranhar Cuidado, não cair Pronto, fiz a sandália Bota o pé Bota o pé Tira o pé Tira a sandália, o outro Bota o pé Essa é boa, gente